A CIDADE NO BRASIL Irmãos, em que Deus, como seres humanos, filhos de Deus, tenhamos consciência plena de tudo que nos é proposto a fazer, dizer ou falar. Pensar, dizer ou fazer. É necessário que nós saibamos o que isso significa como reflete em nossas vidas. Por isso, nós precisamos ter conhecimento do que nós vamos fazer e quais são as consequências de isso. Primeiro, nós vamos brincar do carnaval. O que é o carnaval? Quando começou? Qual o objetivo do carnaval? O carnaval começou antes de Cristo. Na Grécia Antiga, no louvor às colheitas, depois veio para Roma, que trouxe a saturnalha. Era uma festa onde todo mundo invertia seus papéis. Era uma festa de brincadeira pelas ruas, em que a liberdade se deixava fluir. Todo mundo fazia o que queria. O rei como? Era o que trouxe o mais pobre a ditar regras. Era uma brincadeira, não era só? Cada um trouxe um papel diferente. Então, sem consequências. O que aconteceu com a igreja católica, ela assumiu, em 325 depois de Cristo, e ela assumiu que queria continuar essa festa, mas sem acreditar em nenhum dos seus fiéis. Então, o que ela fez? Ela disse que os 40 dias precedidos da Páscoa, nós iríamos nos rebuadar em jejum e reflexões, porque viria a Páscoa. Todos os seriados eclesiásticos estão vindo lá na Páscoa, tudo antes da Páscoa. 40 dias antes da Páscoa, ou seja, da ressurreição de Jesus na igreja católica, seriam guardados em jejum. E os dias precedentes seriam os dias de adeus à carne, onde todos poderiam se esvaldar, porque a partir dali, eles teriam 40 dias para guardar até o domínio da Páscoa. Em 590 depois de Cristo, a igreja católica reconheceu como filial legal e hoje nós temos a Páscoa e 47 dias antes do carnaval. Isso foi difundido no París e em outras civilizações também exerciram essa festa. Mas o Brasil pegou mais. Hoje no Brasil, o carnaval representa só no Rio de Janeiro, 1 milhão e 200 milhões de reais. E o carnaval representa hoje no Brasil a atração de mais de 1 milhão de turistas só no Rio de Janeiro. Mas o que é isso? O que essa gente vem buscar aqui? A felicidade, a liberdade, o gozo de prazeres. Eles vêm para cá atraídos por isso. Quem vem para cá no carnaval, quem vem os turistas que se vendem no carnaval, que movimentam todos esses valores, é a perda da felicidade, da liberdade, de que tudo podemos. Agora, nós como seres inteligentes, já maduros, diante da lei de Deus, sabemos que nós estamos regidos por mês. Tanto materiais como as leis de nós. No carnaval eu posso tudo? Eu posso sair, bebo, atropelando todo mundo? Eu posso matar? Eu posso levar? Não. Porque se assim eu fizer, confesso. Vou estar enquadrada dentro das leis humanas. Então, eu não posso fazer isso. Então, eu tenho um leito a cumprir. Agora, enquanto ser espiritual, enquanto realidade espiritual do homem, quando o Espírito e Filho de Deus, nós estamos aqui ao léu, podemos fazer o que quiser e nada mais vai acontecer. É lícito esta proposta da igreja católica que, 40 dias antes, até o 30º momento, pode fazer o que você quiser, a partir daí é jejum e é silêncio. Isso não é proposta de ser consciente espiritual? Nós somos regidos por leis de Deus, mutáveis. E o Espiritismo trouxe essa grande luz ao conhecimento humano. É imperioso nós saibamos quais são as leis de Deus, porque é isto. É isto que nós estamos aqui fazendo. Buscando o conhecimento das leis de Deus. Então, no livro dos Espíritos, nós temos as explicações das consequências de festas ou carnaval, ou qualquer outra atividade que nós apenhamos ao nosso cotidiano. Nós estamos dentro também de Deus, dentro do carnaval, dentro de casa ou no trânsito, onde quer que seja. Então, nós temos que ter conhecimento e maturidade para saber o que convém e o que não, enquanto seres espirituais. Assim como nós temos que saber o que convém ou não no plano material. Quais são as consequências que isso vai trazer para mim? Será que existe essa liberdade total, essa permissividade? Essa proposta é verdadeira ou é uma ilusão para pegar criaturas inconsistentes, sem princípios arraizados da comunidade humana? Da moral, da ética, do que é possível ser feito e quais as consequências? As leis materiais são leis que são relativas durante o desenvolvimento do homem. Mas a lei de Deus, não. O que é a lei de Deus? O livro dos Espíritos explica, no seu capítulo, na sua primeira pergunta, 641, ele explica que a lei de Deus é a lei natural. A lei divina é eterna e imutável como o próprio Deus. Ela rege todos nós. Ela nos traz a condição do bem. Um, de exercer um papel de realização do bem. O que é o bem? É proceder diante das leis de Deus. Se nós não procedermos diante das leis de Deus, nós estamos fazendo o mal. Então, o mal não existe. O que existe é o procedimento do bem. E se nós optarmos pelo procedimento errado, nós vamos escolher que não vai ser satisfatório para nós. Eles dizem que o único caminho da felicidade para o homem é cumprir as leis de Deus. Não há outro caminho que nos dê a felicidade íntima, a não ser o cumprimento das leis de Deus. O resto é ilusão. E Deus quis. E como que funcionam as leis de Deus? Deus nos fez conscientes, filhos conscientes, únicos, conscientes. Os demais irmãos, animais, plantas, eles funcionam de acordo com as leis de Deus, pelos seus instintos. Que dá na época a inteligência de Deus, que dá toda essa harmonia de funcionamento. Ao ser humano, ao ser humano, ele deu a capacidade de entender e ter consciência de si. E a capacidade de alcançar a criação do Pai, a inteligência de Deus. Portanto, o homem é condutado livre-aventura. É condutado a condição de desenvolvimento do seu potencial de razão e intelectual e moral. Nós estamos aqui para isso. Para o desenvolvimento das potencialidades do Espírito Humano. E como funcionar ele? Como que nós sabemos o que pode ou não pode fazer? Como que nós sabemos os limites? Os Espíritos dizem, pelas consequências do que você faz. Porque se você está em excesso, você logo vai saber. Você come demais, vai fazer mal. Quem coloca, quem coloca o limite do proceder são as leis de Deus. Então, é lei de causa e efeitos? Sim. É dinheiro e acerto? Sim. Nós estamos entregues à lei de Deus? Nós estamos entregues à nossa vida? E nós vamos decidir pela nossa vida e nós vamos colher as consequências disso para aprender, não para ser castigadas, mas é para aprender o que é o certo e o errado. Deus quer que nosso pai entende que é importante para nós conhecermos tanto a sua vez como a negativa delas, para que a gente consiga aprender a mal hoje. Eu sei que eu não vou fazer isso, eu sei as consequências, já vivi. É a questão do filho pródigo, né? Aquele que voltou, ele veio cheio de experiência, carregado de experiência, de experiência vivida. Quando ele voltou para o pai, ele voltou sabendo a valor do pai. Porque ele viveu a ausência de amor. Então, quando ele voltou, ele voltou humilde e reconhecendo a valor do pai. Diferente do que ficou, em caso de Leonardo, da avaligura toda a ser. Então, é assim que Deus, Jesus, se identificou. Agora, mas Deus nos permite receber irmãos mais envolvidos que nos traçam caminhos, claras, para a gente encurtar caminho. Jesus foi o ser mais perfeito desses espíritos que Deus tomou na Terra como exemplo do César. Um exemplo do convivimento de suas vidas. Então, existe um favorecimento de aprendizado e nem sempre a gente precisa viver aquilo para a gente entender que é o que não está certo. Pelo que o Jesus falou, pelo exemplo do nosso próximo, a gente sabe, a gente está vendo. Por ser inteligente consciente, ele não precisa muita coisa para entender nas vidas. Os espíritos dizem, os irmãos que mais compreendem às vezes o Deus, somos irmãos de bom ou ainda. Porque eles sentem a mente de Deus. Então, é fácil, é mais compreensível para eles. Porque tem muita gente que quer entender, quer ter fé e não consegue. Por que eu não consigo? Porque eu ainda não passei ao estado de segundo dos espíritos de bom ou de bom ou de bom? Que é aquele homem voltado para a vida moral conforme a ser de Deus. Assim funciona a ser de Deus. Causa e efeito. Então, diante do carnaval, qualquer outra proposta, nós temos que nos ver se o que é ou o que não é conveniente de acordo com as vezes Deus. Não importa o que os outros acham ou o que os outros falam. Importa que o que eu pensar, falar ou fizer vai me trazer consequências. E aí eu tenho aonde custar referências de procedimento. E diz também, inclusive nós, que diante das leis de Deus, pesa também as nossas intenções. Além do pensar, existem intenções. Tudo é levado em consideração. Porque o nosso pai é justo. É justo. Não existe nem o termo, nem dificuldade de entendimento. Ah, mas até aonde eu posso ir? Lembra de Jesus. Que disse, não fazer carona o que a gente quer para si. Certo? Duz irmãos espirituais que nos deram referência de dez leis morais, divinas e naturais, imutáveis e eternos. Que o mundo, o ser espiritual e inteligente, o princípio inteligente, somos nós, estamos submetidos. E dessas dez, eu coletei três. Eu entendo que se enquadre melhor para a situação do caramba. As dez são, primeiro a lei da adoração. Depois a lei da conservação. A lei da conservação. A lei da conservação, eu acho que nesta situação, é importante sabermos que excesso nos prejudica. Por quê? Porque nós precisamos, por que nós queremos nos conservar? Por que a lei de conservação do corpo físico? Nós temos que, Deus impõe isso, por quê? Porque nós precisamos do corpo físico para o reino. Ele é necessário para nós. Então nós temos que conservar o cuidado dele, cuidar-nos deles. Nossos corpos são os nossos, os nossos templos que abrigam, que nos abrigam durante essa encarnação. Cometer excessos, e nós estamos indo contra a lei da conservação, diminuindo a vida útil de um corpo físico perfeito e maravilhoso que Deus nos deu para o nosso progresso. Então, se cometemos abusos, sexuais, de bebida, qualquer tipo de abuso, infringe a lei da conservação. Dizem os Espíritos que somos suicidas morais. Nós estamos diminuindo a nossa vida útil, o nosso corpo físico, em cima da lei da conservação. Existe a lei da destruição da matéria, que é a lei de renovação, é uma lei natural. Depois tem a lei da importância, somos todos iguais diante de Deus. Homens e mulheres, somos todos iguais diante de Deus. Depois tem a lei da liberdade, uma lei importante. O que a lei da... Porque os irmãos dizem que não existe liberdade, ninguém já, irmãos, de plena liberdade no mundo material. Porque nós vivemos em sociedade, portanto, enquanto tiver alguém por um lado, não for de liberdade total. Porque eu tenho que aprender a respeitar o direito do meu próximo. Como disse Jesus, não vai fazer para ele o que você não quer para você. Então, enquanto nós vivemos em sociedade, não tem. Nós somos anos de liberdade ilimitada, que é o que eles dizem esse termo, ilimitada pelo pensamento. Portanto, porém, irmãos, a Deus, Deus não conhece por inglês, inglês, nada. Ele conhece a energia do que ele diz, amém. Seremos também, responderemos também o que ele gosta, sabe? Por quê? Porque existe a intenção dele. Agora, eles também dizem, se eu tiver intenção ruim e eu tiver condição de fazer e não fizer segurar, já é um primeiro passo para a evolução. Então, o controle dos instintos primários ou que reagiram ao nosso próximo, ou o controle, mesmo que façam o pensamento mal, mas a gente controlar, Deus reconhece com um esforço. É válido. Então, é importante saber que os nossos pensamentos também fazem reações. Também estão dentro das ações. Então, buscar liberdade em fetas na rua é uma pura infantilidade. É uma ilusão isso, buscar essas coisas em festas. A liberdade, ela só existe em pensamento e mesmo assim depende da qualidade da vida. E a liberdade nossa termina quando começa o nosso próximo. Cabe mais uma vez a missão de Jesus. Vamos fazer aos outros que não me deram assim. Para eu satisfazer a minha vontade, eu não posso. Aí, pedindo o meu irmão. Então, a lei da liberdade também tem que ser analisada nos golosos do carnaval. Diz também a liberdade, depois tem a lei da sociedade. A lei da sociedade é nós precisamos viver em sociedade para que nós possamos evoluir. E aprender os limites das nossas inscrições. Tem a lei da reprodução. Os irmãos dizem que a união de pessoas para a reprodução, de acordo com as leis de Deus, é uma união por afeto. Tudo, na lei de Deus, rege a favor da vida e do amor. A união desregrada, o excesso, o excesso sempre é o nosso ponto de dificuldades. É o que nos leva sempre a um vento de tortura. Porque tudo, a nós, tem dose. Você vê que o veneno, o ventosal, ele tem a sua finalidade medicinal. Então, o que nós precisamos analisar são os excessos. A vida, a reprodução humana, é necessária, senão acaba com o planeta, soma em todo mundo. Então, é necessário que nós vamos reproduzir. Mas não com os animais. Não com os animais que se encontram, reproduzem com as melhores espécies, com o segmento de uma espécie que vai colonizar uma flor, que vai depois alimentar. Não, vem de uma cadeia. A reprodução humana e o fim moral, porque a partir de dali, vai nascer o Espírito, o Filho de Deus. Nossos filhos não são nossos filhos. São filhos de Deus que eles confiam a nós. Então, nós temos que ter respeito no momento em que nós vamos tomar uma atitude assim, porque dali vai ser um filho de Deus e uma responsabilidade grande. E nós respondemos pelo bem que deixamos de fazer. Fazer as coisas irresponsabilmente não dá mais, não dá mais, não dá mais viver sem Deus. Não dá ficar fazendo as coisas de qualquer jeito irresponsabilmente, achando que isso é liberdade. Ah, é liberdade, não é assim. O homem responde a suas estruturas diante da lei de Deus. Será que mais gostas de ser? Sim, sim. A lei do progresso, na natureza, tudo progrede. Existe a necessidade. É inevitável o que nós vamos progredir. É inevitável. Portanto, as leis de Deus, hoje a gente compreende, amanhã não compreendemos. Hoje, amanhã nós vamos progredir. É inevitável, é implacável. Não tem como escapar, não tem. A gente consegue readiar. Muitos de nós está ativados. Pra quê? Pra levar a espalhada mais um pouquinho. Porque depois não sabe por que a vida não responde, porque Deus não me ama, né? Deus nos ama profundamente. Ele é fardo todo. A gente dá isto de amor, ele devolve a nossa vida. Então, a lei do progresso é inevitável. E quando nós falamos de progresso, nós sempre estamos falando do campo material e do campo espiritual. Então, o Espírito encarna, no planeta, aprende muita coisa, vive muita coisa por meio de volta. E assim sucessivamente, com o aprendizado científico, com o aprendizado de física, com o aprendizado moral e intelectual, nós vamos progredir em duas asas. A moral e a intelectual. Nem sempre elas vão juntas, mas ambas fazem parte do desenvolvimento que Deus pretende pra nós, seres humanos. E na lei da conservação, o que eu gostaria de dizer é que nós, cada um de nós, tem um papel nos visímos de Deus. Deus, não pensem vocês, nem meu junto, que nós estamos aqui perdidos, não tendo um espaço, vivendo, sem que nós não sejamos nisso. Nós temos um papel nos visímos das providências de Deus. Nós temos que alcançar isso, queiramos ou não. Deus tem um plano para nós. E para que a gente cumpra esse plano, a gente precisa viver. E para que a gente consiga viver bem, nós temos que nos consertar. E uma coisa, irmãos, toda atitude fora das leis de Deus, imprime em nosso perispírito aquela experiência. E aí nós desencarnamos, e quando encarnamos, vai ser do corpo físico que nós vamos desaguar, vamos dizer assim, que nós vamos mandar a decoração daquele, 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 aquela atitude, daquele erro. Fica em nós, e é o corpo físico que limpa, é ele que recebe a descarga energética. Por isso, ficamos com os corpos físicos doentes. Porque nós descarregamos nem as nossas intervenções morais. Então, de tudo isso, ainda nós temos refletido nos nossos corpos físicos perfeitos. Nós vamos nos estragando, porque cabe a ele receber a carga negativa, para poder refazer os perispíritos mais saudáveis, porque os perispíritos se demoram. Então, tudo tem uma loja, tudo tem uma passada de ser. Nada é por acaso, e as coisas estão acontecendo. Deus não criou a gente ontem nessa encarnação, e a gente vai acabar no mundo. Existe uma sequência, nós somos seres milenários. Já está na hora da gente despertar para isso. Já está na hora de buscar a consciência das coisas. Nós estamos falando sobre o Carnaval? Nem parece, né? Mas é Carnaval, que eu queria passar para a gente, que o Carnaval é uma festa com uma origem pagã, que não tem nada a ver com o Espírito. Não tem nada a ver com o desenvolvimento espiritual que ele tem. Não tem lógico que se dizer que nós vamos brincar hoje, ficar o resto de quarenta dias em oração, de cabeça baixa, sem comer o Carnaval. Carnaval é a tarde, a ausência da calma. Parada de comer a água, então, antes da quaresma, a gente se esbala, até depois, vai para a sua bebida. Não é assim. Não é assim. Nós saibamos que, tanto no Carnaval, como em qualquer situação de vida, nós vamos buscar sempre a lei de Deus e as suas verdades. E nós vamos viver bem. Gente, nós vamos viver bem. O que também eles dizem nessa lei da liberdade, que também ela pode ser descredida nesse período de Carnaval, é quando assumimos uma atitude de liberdade, de liberdade, de unição nossa, e os nossos instintos nos levarem a atos que depois nós vamos assumir a lei de causa e efeito, nós atraímos para nós, irmãos, os irmãos desencarnados com a mesma faixa mental. Isso é importante que a gente saiba, que existe uma relação do ser material com o ser espiritual, que somos todos espíritos, encarnados ou desencarnados, nós somos ligados para o pensamento. Não haja o pessoal aqui, que nem está dentro da televisão. Ali está encharcado de seres espirituais que gozam daquela mesma forma de pensar em a gente. E que a gente carrega depois da nossa casa, vamos com a gente, dá para casa, depois a gente não sabe o que ter ficado doente, a vida de escândalo. Às vezes a gente não tem noção das consequências principais e das companhias que a gente traz para nós. Então, hoje, a proposta do Espiritismo é muito forte, muito importante para o mundo atual, em que nós já estamos deixando de ser seres espirituais e infantis para sermos adolescentes. Já respondemos pelas vossas coisas, já sendo consciência grande, porque Deus leva em consideração o desenvolvimento e a gente já está bem lucido. e a proposta do Espiritismo justamente é desmaterializar o homem, tirar o homem dessa matéria crua como está hoje. Nós somos seres humanos, nós somos filhos de Deus, nós somos sentimentos, nós nos alimentamos de amor, nós precisamos nos ligar com o Pai para buscar força para o dia a dia, para o nosso progresso, onde a gente vai nos reforçar? na lei da oração, em ligar com Deus porque Ele quer ser venciado e orgulhoso, como disse o Neymar, um amigo morto da casa. Deus é orgulhoso, quer ser papai cato? Não, é porque Ele é a energia, é o gerador do nosso. Vamos nos ligar a Ele, buscar a nossa estrutura interior, a paz de consciência, a de carne e o farceiro, a saúde física e moral, vamos para o progresso, vamos ser felizes, a gente reclama tanto de tudo, só vejo a reclamação, sai da outra por dentro, tanta reclamação e a gente não olha para nós. Vamos olhar para nós, eu também, o que eu estou fazendo de mim, buscar em Deus a minha força, entender que o Espiritismo nos traz a desmaterialização do homem, valores espirituais que são os únicos, imortais e internos. Ou no carnaval, o carnaval é bom ou ruim? O carnaval é. Nós que fazemos dele como ruim. A maioria tem esta intenção, que é a proposta, liberdade, felicidade com os nossos materiais, se esta é a proposta dessa festa, não vai servir para mim, porque eu não sei o que, não é por aí que eu vou ser feliz. Se a proposta é o carnaval, ali no bloco de rua, jogar água na cara da minha vizinha, comer uma pipoca, dar risada, jogar confete e dar risada, que é outra coisa. Então, tudo depende da intenção para que nós saibamos a analisar maduramente para ver o que nos coupera, conforme a lei que nos fala. Irmãos, eu só queria conduir e dizer o seguinte, sem Deus, irmãos, é muito difícil a gente se manter estrutural e satisfeita. Muito difícil. Porque as pessoas do lado são companhias que Deus nos dá para o nosso crescimento, nos ajuda. Mas no final, só tem Deus. Na hora agada, somos nós, para o Deus. E nós vamos lembrar de quantas vezes nós esquecemos de Ele. Sem ilusões e fantasias da dobertura, a gente percebe o quanto é importante nós estamos dentro de Deus e confiar em nosso Pai acima de todas as coisas. Pai de Jesus, o Senhor nos ensinou. Mestre amado, nós te rogamos, Senhor, por toda a humanidade, para que possamos sentir as bem-aventuranças de teu amor espalhadas, Senhor. porque os homens ainda andam como mendigos de amor, buscando as coisas materiais, muitas vezes esse amor que não leva a um futuro melhor. Senhor Jesus, se desperta em nossas almas este sentido de amar, desejando cada vez mais o bem dos outros. Senhor e Mestre, ampara-nos para que conhecendo a doutrina espírita, possamos honrá-la de maneira melhor, amando o nosso semelhante, esclarecendo e que nas bem-aventuranças de uma vida eterna, possamos sentir a grandeza de teu amor. Mestre amado, se conosco neste aprendizado maior, amparando-nos e trazendo-nos hoje e sempre as migradas de teu amor. Se conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Mestre que onde Israel Mestre Obrigado.